RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? No último vídeo, nós vimos que se nós tivermos uma estrela massiva com cerca de 9 a 20 vezes a massa do Sol, quando ela finalmente amadurece, o seu núcleo fica com mais ou menos de 1,5 a 3 vezes a massa do Sol. Deixe-me ser mais claro aqui. Quando eu falo de 9 a 20 vezes a massa do Sol, eu estou me referindo quando ela está em sua sequência principal, ou seja, quando a estrela está em sua sequência principal. E esse 1,5 até 3 vezes a massa do Sol é quando já tem um monte de material no exterior da estrela, ou seja, isso aqui é a massa do que sobrou da estrela. Então, isso aqui é a massa do que sobrou da estrela, tipo o núcleo da estrela. Mas essa sobra, uma vez que para de se fundir, ou seja, uma vez que deixa de ter pressão para fora, e uma vez que tem densidade suficiente, como nós vimos no último vídeo, isso vai causar uma supernova. Ou seja, isso vai fazer com que a onda de choque saia através do resto do material e, essencialmente, faz com que ele exploda. e isso vai se condensar em uma estrela de nêutrons. e, nesse vídeo, eu quero saber o que acontece se nós temos uma massa maior do que esta aqui. Na verdade, nós não sabemos os limites reais, né? Então, o que acontece se nós tivermos uma estrela maior do que 20 vezes a massa do Sol? e essa é a massa original da estrela antes que ela queime a si mesma. Ou então, quando a estrela chega em um tipo de velhice, uma vez que já tem o núcleo de ferro, então, o que acontece quando o resto é maior do que 3 a 4 vezes a massa do Sol? E lembre-se, ela vai ter 3 ou 4 vezes a massa do Sol, mas vai ser muito mais densa, só vai ser um núcleo, mas vai ser um núcleo de ferro, níquel, que já não estão em fusão. Então, o que acontece com essas estrelas? Acontece que elas são tão massivas que, mesmo a pressão de degeneração dos nêutrons não será suficiente para manter a massa de implodir. Nessas estrelas, toda a massa vai continuar a implodir, como nêutrons. Mas, antes disso, vamos imaginar aqui como acontece nas estrelas iniciais, ou seja, nas primeiras estrelas que nós vimos, como, por exemplo, o Sol. Então, essas estrelas que nós já vimos entrariam em colapso e se transformariam em anãs brancas. E aqui, a pressão que está impedindo que isso entre ainda mais em colapso é a pressão de degeneração de elétrons, ou seja, os átomos são espremidos tanto que os elétrons estão impedindo de apertar ainda mais. Mas, se a pressão aumentar suficiente, você tem a estrela de nêutrons. Então, você tem ainda mais massa, e mesmo esse desenho aqui, eu não estou desenhando ele em escala, mas essas estrelas de nêutrons são minúsculas. Para você ter uma ideia, as anãs brancas, elas estão na escala de um planeta parecido com a Terra. E as estrelas de nêutrons, nós aprendemos no último vídeo, que estão na escala de uma cidade. Então, elas são super densas, super minúsculas. E isso aqui tem mais massa do que isso. Então, deixa eu colocar só um pontinho aqui, para você ter a noção de quão denso é essa estrela de nêutrons. É realmente como um núcleo atômico. E, mesmo assim, ainda é menor que isso, né? Então, isso daqui, que tem a escala de uma cidade, se comparado com o planeta Terra, é a estrela de nêutrons. E o que não é muito intuitivo no que eu estou desenhando, é que, como uma coisa menor dessa, tem mais massa. O que aconteceu foi que essas coisas superaram a pressão de degeneração de elétrons. E, por isso, elas se colapsam ainda mais. Mas, se a massa é grande o suficiente, e é o que nós estamos falando neste vídeo, até mesmo a pressão de degeneração de nêutrons não será capaz de impedir que essa massa entre em colapso. E existem até teorias de estrelas de quarks, onde há a pressão de degeneração do quarks. mas, se você for muito além disso, então, tudo se desmorona em um único ponto. E, claro, eu estou simplificando isso, mas colapsa em um único ponto de densidade infinita. Então, se você for mais além disso, tudo vai se resumir em um único ponto que tem densidade de massa infinita. E isso aqui é a massa de um buraco negro. E eu estou chamando de massa de buraco negro porque há maneiras diferentes de como você poderia ver onde começa um buraco negro. e, claro, onde termina ou o que exatamente é o buraco negro. Então, essa aqui é toda a massa de um buraco negro. Toda a massa de um buraco negro. Ou poderíamos dizer da estrela original. Então, quando estamos falando de resto de 3 a 4 vezes a massa do Sol, toda essa massa está sendo contida em um único ponto aqui. Na verdade, nem tudo, né? Porque parte dela é liberada como energia durante a supernova. E o mesmo vale para a estrela de nêutrons. Mas a maior parte da massa está sendo agora contida neste ponto infinitamente pequeno. E você vai ouvir os físicos e matemáticos chamando isso de singularidade. Então, o buraco negro também é conhecido como singularidade. E singularidade são pontos que, mesmo em matemática, onde tudo se quebra, onde nada começa a fazer sentido, onde as equações matemáticas não te dão uma resposta definida. Isso daqui é uma singularidade porque você tem uma tonelada de massa em um espaço infinitamente pequeno. Ou seja, você tem uma densidade infinita bem aqui. Isso é muito difícil de visualizar. Digamos que você tem uma espécie de curvatura infinita no espaço-tempo. Na verdade, eu não consigo visualizar isso direito. Mas quem sabe nós não falamos mais a respeito disso em futuros vídeos. Mas a razão pela qual eu disse que existem maneiras diferentes para pensar onde é um buraco negro, ou seja, onde começa e termina, é onde é a massa. Por exemplo, digamos que tivesse outra massa bem aqui, ela seria atraída por essa massa aqui e, depois, ia tornar-se parte dessa singularidade. Ou seja, você acrescentaria essa massa aqui, que já é uma massa bastante enorme, que é um ponto infinitamente pequeno no espaço. Mas a razão pela qual o limite é difícil de definir é porque há algum ponto no espaço... Deixa eu colocar isso aqui em outra cor. Então, é porque existe algum ponto no espaço em torno dessa singularidade em que, não importa o que seja, não importa a quantidade de energia que possua, não será capaz de escapar da influência gravitacional do buraco negro, ou seja, da massa muito densa, mesmo que fosse leve. E mesmo que fosse uma luz que brilhou longe da massa, eventualmente terá que voltar. Ou seja, não tem como escapar da influência gravitacional. E o limite disso é uma esfera, ou seja, se você está dentro ou não desse campo gravitacional. Então, aqui, o limite em torno da singularidade é uma circunferência, né? Então, se você estiver dentro deste limite, nem se você for mesmo a radiação eletromagnética, você nunca será capaz de escapar do buraco negro. E se você estiver fora desse limite, você consegue escapar. Então, esse daqui conseguiria escapar, e esse aqui teria que voltar para a singularidade. E esse limite aqui é chamado de horizonte de eventos. Horizonte de eventos. E essa é uma palavra bastante utilizada em filmes de ficção científica, né? E é por um bom motivo, né? Porque é bastante fascinante. E nós vamos aprender em futuros vídeos sobre a radiação de Hawking. E nós vamos ver que não é radiação voltando do buraco negro em si. Ou seja, é o subproduto dos efeitos quânticos que estão ocorrendo aqui no horizonte de eventos. Mas o horizonte de eventos são essas sequências de pontos aqui, ou melhor dizendo, uma esfera no espaço. É o limite no espaço, né? E qualquer coisa próximo ou dentro do horizonte de eventos tem que acabar na singularidade. E acaba contribuindo com esta massa. E qualquer coisa fora tem chance de escapar. Mas então, como seria um buraco negro? Bem, como nem a luz consegue escapar disso, então será preto. E será preto no sentido mais puro. Ou seja, não emitirá nenhum tipo de radiação do buraco negro em si, dessa massa. E aqui embaixo, eu vou descer aqui, tem algumas representações da NASA de buracos negros. Então, eu coloquei essas imagens só para ficar mais claro o que está acontecendo aqui. O que você vê aqui é preto. Você pode ver isso como um buraco negro. E quando as pessoas estão falando de buraco negro, muitas vezes é disso aqui que elas estão falando. Mas há um ponto de densidade infinita no centro disso aqui. E essa esfera negra aqui é o limite do horizonte de eventos. Então, deixa eu colocar isso aqui. Aqui nós temos o horizonte de eventos. É o limite do horizonte de eventos. E aqui nós temos o disco de acreção em torno do buraco negro. Como tudo isso se aproxima cada vez mais, está sendo espremido mais e mais. Ou seja, está se movendo mais e mais rápido e está ficando cada vez mais quente. E é por isso que aqui na imagem está vermelho, que representa mais quente do que as coisas mais distantes. Ou seja, essas coisas em azul aqui. Ou melhor dizendo, está acelerando quando você se aproxima do horizonte de eventos. E uma vez no horizonte de eventos, não podemos nem mesmo ver a luz. Mesmo que essa coisa comece a se tornar muito energética. Aqui ao lado nós temos outras fotos. E aqui no meio nós temos a foto de uma estrela sendo rasgada. Mas claro, isso daqui é só uma representação, uma imagem. Porque nós nunca fomos capazes de tirar fotos tão boas assim da galáxia, né? É apenas para representar como ocorre aqui coisas perto de um buraco negro. Então, aqui nós temos uma estrela sendo rasgada por um buraco negro. Ou seja, essa estrela aqui está ficando bem próxima desse buraco negro. Observe que aqui fora do limite, a estrela está sofrendo uma ação gravitacional muito forte. E aí, qualquer massa que esteja sendo emitida da estrela nessa direção, está lentamente sendo puxada para dentro do buraco negro. E por fim, aqui nós temos uma última representação. e talvez seja a melhor representação de um buraco negro, é que aqui nós temos uma estrela no seu início. E aqui nós temos uma estrela sob a influência de um buraco negro. E uma vez que começa a sofrer pressão gravitacional, começa a alongar-se e fica rasgada. O material começa a entrar cada vez mais nesse espiral aqui para dentro do buraco negro. E quando se está dentro do horizonte de eventos, nós nem conseguimos mais ver, porque nem mesmo a luz consegue escapar desse buraco negro. De qualquer forma, eu espero que você tenha achado isso bastante interessante. E eu quero ser bem claro que nós ainda não entendemos muito a respeito dos buracos negros. De fato, toda essa singularidade aqui ainda não é muito bem explicada matematicamente. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! E aí E aí E aí E aí